A equipe da EBC já está pisando em terra firme aqui na Antártica, na ilha de Ray George, onde fica a estação brasileira Comandante Ferraz. A reinauguração da estação está marcada para terça-feira e aqui já está tudo pronto. Alguns cientistas já chegaram e estão fazendo os últimos testes nos laboratórios que vão ser reinaugurados nesta terça-feira. A estação, aliás, tem 17 laboratórios e uma estrutura que é considerada uma das mais modernas do mundo. Vou virar aqui um pouquinho para vocês poderem observar lá ao fundo a estação Comandante Ferraz. A imagem não fica muito boa aqui porque eu estou contra a luz, o sol Antártico, nesse verão Antártico. Vocês podem perceber também que tem muito pouco gelo, muito pouca neve, porque é o verão Antártico, onde as temperaturas giram em torno de zero grau, ou seja, bem mais quente do que da última vez que nós estivemos aqui. Naquela época, tudo isso aqui estava coberto por gelo e a temperatura chegou até menos 15 graus. Continue acompanhando a nossa viagem pelas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho